A sensação é uma das melhores, ter acertado com um grande clube como o esporte é. Expectativas muito boas, daqui a pouco a gente está estreando com a Ilha do Retiro lotado. Muito esperançoso para a gente fazer uma grande temporada aqui no esporte. Aqui do elenco eu já conheci o Jorginho e o Matheus Vá, que a gente jogou junto. Aí também pedi informações também do Fabinho, também. Conversei com ele. Falou muito bem, falou muito bem da equipe, falou muito bem do elenco. E do projeto também que o clube ofereceu para a gente. E a gente, Deus quiser, teremos um 2023 aí de muita conquista. Não conhecia aqui o CT ainda, mas tudo é muito boa. Todo o staff, todo o me recebeu muito bom. O elenco também, como o professor também, sou comissão técnica. Deus quiser vai dar tudo certo. Fico um cara sempre no grupo, sempre para ajudar. Um cara que é muito dedicado, com muita raça dentro de campo. Vamos sempre, como eu venho fazendo todas as temporadas. Três temporadas que eu venho fazendo muito boas. E eu garanto que esse 2023 vou sempre, sempre o pensamento está sempre evoluindo, cada vez mais, para a gente estar ajudando meus companheiros. E com a ajuda também dos meus companheiros, a gente fazer uma grande temporada de 2023. A expectativa é uma das melhoras, né? Como a torcida do esporte, só vim aqui jogar contra. Já joguei contra aí com a ilha do Retiro lotado. E agora não vai ser uma das melhores defendendo a camisa do esporte. A torcida sempre, como ela faz, sempre apoiando a gente. Para a gente fazer uma grande campanha e colocar o time devido ao lugar que é da elite do Campeonato Brasileiro da Série A. Tchau, tchau.